Vamos dar um exemplo, vamos contar uma história. Conta uma história de alguém que você já fez um planejamento, se instalar um nome para a gente construir um planejamento e quem está agora nos assistindo tem uns insights legais para construir o seu. Tá, a gente atendeu um caso de uma pessoa que ela queria sair do serviço público. Então, o que a gente construiu? A gente primeiro entendeu o custo de vida dela, o que dava para fazer ali com o que ela já tinha de patrimônio. Então, a gente primeiro entendeu esse custo de vida. E aí, o que a gente fez? A gente criou um plano para que ela guardasse um valor todo mês, para que ela pudesse alcançar o objetivo dela através de uma renda passiva de investimento. Então, a gente criou esse plano. O que faltava para esse plano? Ela pegou um dos bens que ela tinha. A gente julgou ali que seria... Mas o imóvel não estava com uma taxa tão boa, uma taxa de retorno tão boa. A gente liquidou esse imóvel e aplicou no mercado financeiro e ela conseguiu esse objetivo. Hoje, ela fica viajando pelo Brasil usando a renda passiva. Que beleza. Eu gosto dessas histórias assim. A pessoa tinha um problema. Hoje, ela vive de renda passiva. Viajando por aí. Viajando por aí. É massa. Cara, de onde você começou esse negócio de planejamento financeiro? Eu comecei comigo. Na verdade, em casa, meu pai sempre tinha uma renda boa, só que sempre ficava sem dinheiro. E aí, mais para frente, o que é engraçado é que essas coisas vão se repetindo. Esses ciclos vão se repetindo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, não está normal. Não está certo. A gente ter grana e depois ficar sem grana. E aí, foi quando eu fui estudar sobre isso. O primeiro livro que eu acho que destravou tudo foi o Pai Rico, Pai Pobre. Do Rob de Kiyosaki. E aí, estudando isso, eu comecei a me aprofundar mais. Fui fazendo cursos, pós-graduações. E fui aplicando também nas pessoas. Então, o primeiro passo foi eu. Eu saí do serviço público com 33 anos. Você trabalhava no serviço público, então? Trabalhava. E aí, foi para a independência financeira. Quanto você ganhava? Quanto você ganhava lá? Quase 14 mil. Caramba. E aí, você falou, vou abrir mão desse salário? Vou abrir mão desse salário. E aí, você... Mas aí, você abriu mão. Você já tinha um negócio funcionando ou você foi fazendo paralelo? Foi paralelo. Como era meio período, eu tinha a outra metade para testar, para validar o negócio. Maravilhoso. Você tem essa vantagem. Você pode validar. O pessoal trabalha mesmo no serviço público ou não? Como que é esse negócio? Trabalha. Tem gente que trabalha. Tem gente que trabalha. Tem de tudo. Tem o que trabalha, tem o que não trabalha. Igual numa empresa, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Entendi. A diferença é que se a gente encontra alguém que não trabalha aqui, né? É. Essa é a diferença. O que você está passeando aqui na empresa? O que você está passeando? Você quer passear fora da empresa? Como que funciona a demissão em serviço público? Dá para demitir alguém? Só se... Ou se ele passou no concurso... Não, ele tem o período de efetividade, né? Depois que ele é efetivo, só se ele fizer uma coisa muito... Matar na cara do chefe. Tipo, matar alguém. Matar alguém em um crime, assim, sabe? Se não, ele não pode ser demitido. Não. Mas então assim, eu sou o líder, por exemplo. Eu sou um gestor. Eu tenho um time com 10 pessoas aqui embaixo. E uma dessas pessoas, ela simplesmente não entrega nenhum resultado. Ela é péssima no negócio. Eu não posso demitir ela. Não pode. Eu tenho que manter ela no meu time. Mas você nem vai pensar assim se você estivesse lá. Você ia falar assim... Ah, essa pessoa não performa, vou para a praia. Você nem pensaria assim. Você não ligaria pela performance. Mas o que acontece? A pessoa se incomoda e aí vai comigo. Eu já tirei muita gente do serviço público. Tá. Lá nesses últimos sete anos. Ela se incomoda, não aguento mais. Eu quero produzir, mas o negócio não retorna. Cara, mas assim, então qual que é o incentivo? Eu estou pensando, qual que é o incentivo? Porque assim, o incentivo é um salário de alguém que trabalha em casa. É, a renda passiva. O incentivo financeiro, né? Se eu trabalho, sei lá, em um órgão público e eu ganho um salário, mas eu não tenho nada, nenhuma relação com o meu resultado, se eu não trabalhar e eu ganho a mesma coisa, qual que é o incentivo numa pessoa? É um propósito? É o emocional. É o sentido culpado? Às vezes o ambiente é muito ruim. Às vezes a pessoa é uma pessoa altamente produtiva, mas o ambiente força ela a não ser produtiva, porque é um cancelamento, né? Então se você produzir demais, né? Sério? Ah, mentira. Caralho! Se você produzir demais, você começa a ser excluído do grupinho, começa a incomodar, né? É aquela coisa, o prego que se destaca, né? Nossa, você viu o João? Ele fez 30 minutos de almoço. Acho um absurdo isso. Eu fui para casa, voltei, deu 3 horas de almoço. Nossa! Acho que esse é o papo, né? Mas cara, a gente vai falar isso. Tem um dia que fala assim, é, eu trabalho para caramba e tal. Não, tudo bem. Claro que tem, né? Enfim, que loucura. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.